Felipe G2 da Conceição, nasceu em Mussum, 12 de julho de 1993, é um jogador brasileiro que atua como meia-atacante ponta-esquerda. Atualmente, está no Santa Cruz. G2. Entrou na base do Esporte Clube Juventude aos 11 anos. Passou também por Clube Atlético Carazinho e Guarani de Venâncio, antes de chegar na base do Defensor Sporting, do Uruguai. Em 2012, estreou no profissional do Defensor, se destacando na Libertadores de 2014 ao marcar dois gols contra o Cruzeiro e levando o Defensor numa inédita semifinal. Após sua boa participação, foi vendido ao Clube Bruges, da Bélgica, aonde permaneceu entre 2014 e 2016. Conquistando pelo Bruges. A Copa da Bélgica, 2014-15. Campeonato Belga, 2015-16. Supercopa da Bélgica, 2016. Em 30 de dezembro de 2016, acertou seu retorno ao Brasil, para jogar no Clube Atlético Paranaense. Em sua temporada de estreia pelo Furacão, G2 teve um grande desempenho, marcando oito gols e distribuindo duas assistências nas 30 partidas que disputou. No entanto, em 2018, após problemas com alguns treinadores, o Meio acabou deixando o time. E indo para o Goiás por empréstimo. Pelo Esmeraldino, foi a campo em 18 oportunidades na Série B, somando quatro gols e duas assistências. Em 2019, Felipe foi emprestado novamente, dessa vez para o Vitória da Bahia. G2 teve um ano de altos e baixos no Vitória, alternando titularidade e banco de reservas. Ao todo, ele fez 27 partidas com a camisa rubro-negra, 21 como titular, e marcou cinco gols. O meia gaúcho chegou cercado por expectativas, ele tem um nome conhecido no mercado nacional. G2 já jogou nas divisões superiores, esteve na Libertadores e passou pelas categorias de base da seleção brasileira. Pelo remo na Série C, ele estreou perdendo um pênalti e foi criticado logo na primeira partida. Ele não estava com ritmo de jogo e foi subindo de produção aos poucos. O camisa 10 se destacou nos clássicos, principalmente no reparar que deu o acesso ao Leão. Foi ele que cobrou a falta que rendeu o gol do Salatio. O auge dele foi após a Série C 2020, foi quando o armador melhorou a forma física. Ele foi o melhor jogador da Copa Verde 2020 do Parazão 2021. Ele seria o grande nome dessas duas conquistas, mas o Remo perdeu esses campeonatos, mesmo sendo o melhor time. Isso foi bem ruim para o gaúcho, ele vai sair do Remo sem ter sido o jogador mais importante de um título da equipe azulina. Era isso que esperavam dele. Com o fim do empréstimo, o meia precisou retornar ao nacional. O Remo gostaria de ficar com o jogador, o clube pediu ajuda da torcida. Assim surgiu uma campanha para manter o E, os torcedores teriam que mandar um Pix, o dinheiro iria servir para a contratação do meia. Os torcedores conseguiram chegar na quantia necessária e o gaúcho ficou na equipe. Na Série BG2 não foi bem e fracassou junto com o Remo, ficou na equipe para 2022, mas e devido a lesões e polêmicas Chestra a campo, deixou o Remo e foi para o Brasiliense. Veja os números do jogador pela equipe azulina. 79 jogos, 68 como titular. 12 gols. 8 assistências. 2 títulos, Copa Verde 2021 e Parazão 2022. O Santa Cruz, que sonha com sua aquisição de Felipe G2 para a disputa da Copa do Nordeste, do Campeonato Pernambucano e da Série D do Brasileirão de 2023. A transferência deve acontecer a custo zero, visto que G2 está de saída do Brasiliense, onde em cinco partidas, não participou de nenhum gol e acabou decepcionando a diretoria. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!